Música Alô galera do Enem, estamos de volta aqui, professor Luciano Mourão com a disciplina de Biologia. Mais uma vez, trazendo para vocês as melhores dicas, as chamadas pedras preciosas aqui da revisão Enem da TV Assembleia. Então vamos acompanhar aqui mais umas temáticas importantes da disciplina de Biologia para que vocês tenham a tranquilidade de fazer uma excelente prova de Biologia e garantir a vaga de vocês na diversidade. Fiquem conosco, vejam aí a nossa primeira questão desse bloco. Então a primeira questão galera, também do Enem 2016, é uma questão que causou muita polêmica ano passado com a nossa galera aí que fez o Enem. Um texto que trouxe um termo não muito conhecido por parte dos vestibulantes que causou uma certa dúvida com os nossos alunos, né? Eu vou ler para vocês. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequência de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas, de acordo com suas funções. Então vejam que o tema da questão é a parte de citologia trabalhando organelas. Ele diz, um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula. Essa é a expressão que muitos alunos tiveram dificuldade e acharam que era o termo referência para chegarmos ao gabarito. Na realidade não era assim. Nanopartícula é uma partícula muito pequena, né? Que só pode ser vista ao uso de microscópio. Capaz de carregar partículas, proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína, aí está o nosso gabarito, ó. Bloqueadora do ciclo de Krebs, galera. É essa expressão que você deveria sublinhar e dar atenção, porque é ela que vai nos conduzir ao gabarito. In vitro, ela é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte genético e destruir esta célula. Qual o intuito desse texto, pessoal? É uma alternativa para se tratar o câncer. De que maneira? Acabando com o aporte energético dessa célula cancerosa. Lembrando que câncer é uma célula que perdeu o seu controle multiplicativo. É uma célula que está em constantes mitoses. E se eu bloquear o processo energético dela, eu impeço a sua multiplicação. E logicamente eu vou frear a evolução do processo canceroso. Então veja o que é que diz o restante do nosso texto. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Então vejam, a letra A fala de núcleo. Galera, no núcleo está o material genético. No núcleo está o cromossomo da célula. É o seu DNA, é o seu RNA. Então não tem nada a ver com a execução energética da célula. A letra B é o nosso gabarito. Professor, mas como é que eu saberia que a resposta é mitocôndria? Eu saberia pela expressão que nós sublinhamos. Ciclo de Krebs. A mitocôndria, galera, ela é responsável pela produção de energia. O Enem adora comparar, por exemplo, uma célula com uma cidade. Se eu comparasse a célula com a cidade, que parte da cidade seria a mitocôndria? Uma região da cidade que fosse responsável pelo abastecimento de energia. Uma subestação, por exemplo, aqui no nosso Piauí, da Eletrobras. Seria a fornecedora de energia. Então eu poderia chamar a Eletrobras de mitocôndria, porque nos fornece a energia que usamos no nosso dia a dia. Na letra C, fala de peroxomo. Peroxomo, galera, tem a ver com reações de oxidação. Então como não tem nada a ver com oxidação aí o texto, não marcaríamos essa alternativa. A letra D já é o complexo golgiense, que é armazenamento e secreção. O texto não faz referência a esse tipo de ação. E a letra E fala de retículo endoplasmático, que pode ser rugoso, quando tem ribossomos, ou liso, quando não tem. Serve para transporte de substâncias, também armazenamento. Então o nosso gabarito seria a letra B de bola, porque mitocôndria é a organela energética da célula. E para executar tal função, ela tem três etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Sendo as duas últimas, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, etapas que acontecem dentro da mitocôndria. Então o nosso gabarito da questão do Enem 2016, questão 4 da nossa lista, é a letra B de bola. Beleza, galera? Vamos então para a nossa segunda questão de hoje. Acompanhe, por gentileza. Uma questão também do Enem 2016. Essa questão, pessoal, nós tivemos o prazer e a felicidade de darmos de presente aos nossos alunos na revisão de véspera ano passado. E agora estamos aqui, na TV Assembleia, dando essa parcela de contribuição, ajudando a você, telespectador, vestibulando, que está aí nessa luta diária e árdua de conseguir a sua vaga na universidade. E vai conseguir, com a nossa ajuda aqui e com o seu esforço. Então veja a questão, por gentileza. Ela diz, portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes. Aí eu queria que vocês sublinhassem. Está aí o nosso gabarito, ó. Diabetes melitos, diabetes insípidos. Vou fazer igual o nosso querido e amado Marcelo Rezende. Corta para mim aqui novamente. Corta para mim. Galera, quando cair uma questão no Enem falando de diabetes, você vai lembrar desses dois tipos. Melitos e insípidos. Professor, como eu vou saber diferenciar? Eu que não estudei o que deveria, que não estou tão preparado como gostaria. Você vai lembrar da dica aqui do professor Luciano Mourão, aqui na TV Assembleia. Olha o nome Melitos. Subline as três primeiras letras, por gentileza. Qual é a palavra que é formada? Mel. Três primeiras letras da palavra Melitos. Se você sublinhar, vai dar a palavra Mel. Então se é Mel, é porque tem a ver com coisa doce. Então diabetes melitos é que é o excesso de glicose na corrente sanguínea. Que tem a ver com a insulina, não é? Mas a questão não fala de diabetes melitos. Ela fala de diabetes insípidos. E aí nós vamos lembrar do nosso ensino fundamental. As três características da molécula de água. Inodora, insípida e incolor. Então, não tem cheiro, não tem gosto e nem tem cor. Então quando cai diabetes insípidos, o problema é com água, galera. É com água. E aí eu lembro a vocês, ó. Dois hormônios que atuam relacionados ao diabetes insípidos. Destacando um deles, que é o ADH. Hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. Também chamado de vasopressina. Olha o nome. Vasopressina. Ou seja, aumenta a pressão nos vasos. Veja o texto. Enquanto o primeiro está associado aos níveis ou ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção. Veja, distúrbio na produção. Diminuição da produção. Ou no funcionamento do hormônio antidiurético, cuja sigla é em inglês, ADH. Secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água nos túbulos renais. Aí ele diz, tendo em vista o papel funcional do ADH, ou vasopressina, hormônio antidiurético. Qual é um sintoma clássico de um paciente acometido pelo diabetes insípidos? Corta para mim de novo. Olha a dica, galera. A dica do professor Luciano Mourão. Uma pedra preciosa para você, estudante do Enem aqui, telespectador da revisão Enem da TV Assembleia. ADH. Começa com que letra, galera? Letra A. A de que, meus queridos? De aumentar a pressão arterial. Então eleva a pressão arterial. A de que? De tornar a urina amarela. Então o ADH, como o nome sugere, ele é antidiurético. Ele é antimígio na realidade. Ele faz com que você perca menos água pela urina. Promove uma economia de água. Ora, se o cidadão que tem diabetes insípidos tem um distúrbio na produção desse hormônio, uma diminuição, o que é que vai acontecer? Ele vai passar a perder muito mais água do que o normal. Então a sua urina não ficará mais amarela. Vai ficar diluída. É o mesmo que acontece com uma pessoa que tem episódios de vômitos recorrentes. É o mesmo que acontece com uma pessoa que está com um quadro diarreico ou alguém que tem febres constantes. Todos esses quadros promovem o quê? Um aumento da perda de água por vários locais. No caso do ADH, deficiente, um aumento da perda de água pela urina. E qual seria então... Vamos mostrar aí a questão. Qual seria então, galera, o nosso gabarito da questão de número 5? Seria alta taxa de glicose? Não, porque a questão não fala de diabetes mellitus. Aumento da pressão arterial? Não, porque o hormônio está deficitário. Se tivesse elevada a taxa de ADH, aí sim, porque é vasopressina. Ganho de massa corporal? Como se eu estou perdendo líquido? Anemia crônica? Não tem nada a ver com anemia, não fala de sangue. Então o nosso gabarito, letra? Letra E. Desidratação. Bacana, galera? Vamos então para a nossa terceira questão desse bloco. Vamos à questão número 3, 6. Questão também Enem 2016, galera, que fala sobre botânica. Um tema muito constante no nosso Enem. E ele mostra essa figura, ó. Percebam que essa figura está mostrando a ascensão da seiva bruta. A subida da seiva bruta, desde a raiz até a copa da árvore, até as suas folhas. É uma subida da seiva bruta. Olha o que diz o texto. A figura ilustra o movimento da seiva chilêmica. Por que seiva chilêmica? Porque vai pelo chilema, que é o chamado lênio ou vaso lenhoso em uma planta. Mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento, e sua copa, sublime a palavra copa. Ele está dando ênfase à fronde da planta. Está dando ênfase às folhas. Crescesse voltada para baixo, essa seiva seguiria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é... Então, primeira coisa que você tem que lembrar. Qual é a função da raiz? Absorver a seiva bruta e fixar o vegetal ao substrato. Qual é a função do caule? Sustentar e permitir a condução das seivas. Qual é a função da folha? Realizar fotossíntese, fazer as trocas gasosas, a transpiração e a agutação. Na palavra agutação, galera, que tem aí no gabarito, que é a letra A, refere-se à perda de água na forma líquida, que é a diferença de transpiração na letra E, que é a perda de água na forma gasosa. Professor, mas como lembrar disso na hora do Enem? Corta para mim de novo. Como lembrar disso, professor, na hora do Enem? Lá vai a dica preciosa do professor Luciano Mourão. A expressão agutação sublime as quatro primeiras letras. Qual é o termo? Guta. Me lembra o quê? Gota. Então é perda de água na forma líquida, que não é tão frequente na planta. Acontece quando a umidade do ar está exagerada. Não é frequente. O que é que é frequente? Transpiração, que é a perda de água na forma gasosa. Vamos ver a questão novamente. Então, na letra A, eu elimino porque a agutação não é um fenômeno constante, só em situações especiais. Gravidade, totalmente o contrário, porque a gravidade vai contra a subida da seiva. Respiração, não tem nada a ver com água, galera. Respirar é trocar gases, não tem relação com água. Fotossíntese, o nome já é sugestivo. Fotoluz, síntese, produção. E a questão não está falando de síntese, não está falando de trofismo, não está falando de ser autossuficiente, está falando de subida da seiva. Então, o nosso gabarito da questão de número 6 será a letra E. E eu quero aproveitar aqui e convidar todos vocês que estão na audiência hoje da nossa revisão Enem aqui da TV Assembleia para a nossa grande revisão solidária que nós faremos no dia 2 de novembro. Uma mega revisão para o Enem com um grande número de professores, uma revisão totalmente gratuita que nós teremos aqui em Teresina. Vocês vão ouvir falar dessa revisão aqui na nossa revisão da TV Assembleia e em outros meios, né, nos grupos, nas mídias sociais. É um grande projeto solidário que nós, professores de Teresina, fazemos para arrecadar alimentos para entidades carentes. Você vai lá, todas as questões serão comentadas de todas as disciplinas, assiste uma mega revisão gratuita, só precisa levar 2 kg de alimento, ser solidário e ajudar as pessoas carentes na nossa cidade. Todos convidados, dia 2 de novembro, no Atlantic City Club. Beleza? Voltamos em breve com mais Biologia para vocês. Valeu, galera!